A segunda edição, a gente tem sempre que dar um passo, sempre pensar em crescer. No ano passado a gente fez uma feira em comemoração aos 20 anos, da Bom Negócio. Foi uma feira que acabou que deu certo, o pessoal gostou, os clientes solicitaram que a gente voltasse esse ano, os parceiros também gostaram dos resultados que tiveram aqui e pediram para a gente fazer mais uma edição. Então a gente falou, vamos fazer a Feira Bom 2018. E a gente conseguiu mais parceiros que procuraram a gente, com mais tempo para a gente organizar e esse ano a gente está aí com a Feira Bom 2018, com dois dias, com duas palestras técnicas, com sorteio com estrada zero quilômetro completa, com sorteio de um cavalo manga larga e muita formação e ótimas oportunidades de preço que o condutor só vai ter aqui na Feira Bom. Todos os dias a partir das 9 horas da manhã, a feira aqui é ao lado da Bom Negócio mesmo, aqui na Avenida Marciano Pires 978, patrocínio. Às 9 horas da manhã a feira abre e vai até às 6 horas da tarde, livre acesso. Mas igual você falou, tocado no produtor rural, no próprio cliente nosso da própria loja também. Mas além dos fornecedores nossos, tem um espaço de beleza aí para as esposas dos produtores, tem um espaço de brinquedo aí para as crianças. Então é um ambiente para o nosso amigo, o nosso cliente ficar sentindo em casa, ficar sentindo bem e ver o que tem de condição boa isso para fazer bons negócios. Então é, a gente está trazendo nossos amigos aqui para comemorar, esse ano é 21 anos na cidade. Então, ir fazer bons negócios, que é o principal objetivo da Feira Bom é isso, ótimas oportunidades de preço. Obrigado.